Em 1870, no Rio de Janeiro, capital do Império, o português José Antônio Coxito Granado começa a história da botica mais tradicional do Brasil. Encantado, Dom Pedro II confere a Granado o título de farmácia oficial da família imperial brasileira. Na movimentada Rua Direita, no centro do Rio, a Granado reunia grandes personalidades, desde Rui Barbosa a José do Patrocínio, acumulando prestígio e prêmios internacionais. 1903, a grande criação. João Bernardo Granado, irmão do fundador, desenvolve a fórmula do polvilho antisséptico. Um ícone da marca e um marco da época. Aprovada por Oswaldo Cruz, sua fórmula permanece inalterada e única no mundo. O polvilho, assim como o esporte mais popular do país, caiu no gosto e nos pés do brasileiro. Em seu sítio, na região serrana, o fundador começou a filosofia sustentável da empresa, cultivando ingredientes que garantiam produtos ricos em extratos e óleos vegetais. A Granado é pioneira na fabricação de sabonetes com glicerina 100% natural e a primeira a suspender testes em animais no Brasil. A botica mais tradicional do Brasil está na casa de todo brasileiro, com produtos para a família inteira. Querida por gerações, a Granado é um sinônimo de sustentabilidade, qualidade superior e tradição. Legenda por Sônia Ruberti